O Corsa havia sido furtado na noite anterior no centro de Pato Branco, mas a proprietária só percebeu na manhã de sábado quando acordou. Ela esteve no terceiro BPM registrando a queixa do furto do seu veículo e havia acabado de registrar a ocorrência quando uma equipe da Rádio Patrulha avistou o carro no bairro Aeroporto, na estrada que dá acesso ao bairro São João. O soldado Seben estava na equipe da ARP e relatou como foi a recuperação do veículo. Foi passado pela nossa central o registro em torno das 21h15 do furto de um veículo Corsa de cor branca, na área central do município. Foi repassado a rede, então começou o patrulhamento das equipes durante o patrulhamento no bairro Aeroporto. Foi localizado um veículo com as características parecidas a repassar na rede, consultada a placa e confirmado o registro de furto. Aproximadamente 15 minutos após o registro. Não foi ninguém detido? O veículo estava estacionado na via? Isso, a princípio o veículo foi abandonado no local, por incrível que pareça estacionado. Deixaram o veículo fechado e sem informações de momento. Então vamos verificar agora com as câmeras que tinham nas proximidades se conseguimos algum suspeito.